principais resultados do artigo então vem comigo aqui, mais uma vez analisa comigo aqui grupo total, quem é o grupo total? aquele grupo que fez um exercício por grupamento muscular na sessão, o grupo total é esse grupo aqui, e o grupo split que condensou uma musculatura por dia, por sessão, está aqui embaixo grupo split, variáveis, teste de um RM no supino teste de um RM no agachamento e teste de um RM na remada aqui a mesma coisa, só repete então aqui eu tenho os testes de um RM a capacidade máxima de levantar peso num teste físico, e eles compararam antes e depois das oito semanas de treinamento, e aqui eu tenho um delta percentual, então delta percentual nada mais é do que diferença entre início e fim só que nesse caso é um delta médio, eles consideraram a média de todos os participantes aqui esse pezinho significa se é ou não é significativamente estatístico ou seja, se tem diferença estatística no pré e pós está vendo aqui, supino eu gosto de dar exemplos práticos daí tu vai entender na boa, olha só está vendo aqui que tem a média 104,2 kg 104, está vendo que na média foi 104, e depois 113, está vendo o desvio padrão 17 antes, 19 depois significa dizer que teve participantes esse aqui que levantou 120 kg e aqui que levantou 123, 124 tem um desvio padrão tranquilo? isso aconteceu para todos os testes em todos os grupos agora, aqui é que está sacado o delta percentual as modificações percentuais antes e depois eu chamo uma atenção aqui para o agachamento o agachamento foi o que teve maior resultado em ambos os grupos show, né? em ambos os grupos falando em termos percentuais tanto o grupo que fez um exercício por grupo muscular por sessão, tanto o grupo que condensou, fez o blitz só peito num dia só bíceps no outro só tríceps no outro teve aumentos importantes que foram os maiores em cada grupo mas olha a diferença do grupo split para o grupo total o grupo total teve um aumento de 18,5% na média uma das coisas que a gente faz é o seguinte observar as diferenças percentuais das diferenças percentuais olha só 18,5 8,8 concorda comigo que 18,5 18,5 é mais do que o dobro de 8,8 concorda comigo? o dobro de 8,8 seria 17,6 aqui tem 18,5 ou seja o grupo que fez um exercício por grupamento muscular teve 110% de aumento no peso do agachamento quando comparado ao grupo que fez somente um grupo por dia esse é o brilho da estatística fechou aqui galera agora vamos ver em relação a espessura muscular isso que também é legal de ver a hipertrofia analisada por ultrassonografia é um dos métodos de análise vamos com calminha que também que é bem de buenas de novo o grupo total que fez um exercício por grupamento muscular o grupo total vou voltar aqui é esse aqui lembra para ficar fresquinho na tua memória esse grupo o grupo split aquele que blitz condensou os grupamentos musculares em uma única sessão fechou então está aqui agora nós temos os grupamentos musculares esse EF significa elbow flexors que significa flexores de cotovelo é o bíceps brachial aqui tríceps brachial e aqui vasto lateral aqui também só que no outro grupo muito bem agora cara vamos analisar aqui de novo o delta percentual só que agora nós temos uma pequena diferença na tela anterior até volto aqui na tela anterior todos os grupos teve ganho significativo só porque não foi diferente entre os grupos porém eu fiz essa análise aqui mais profunda mostrando que o agachamento teve mais do que o dobro de ganho quando comparado com o split na média mas não teve diferença entre os grupos agora aqui teve aqui teve diferença entre os grupos que nós podemos observar pelos caracteres aqui são os caracteres que mostram diferenças entre os grupos então o grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão teve um aumento na espessura muscular de bíceps e de vasto lateral maior do que o grupo que fez um músculo por dia isso segundo esse estudo agora o grupo que fez somente um músculo por dia fez aquela separaçãozinha lá também teve ganhos também foi significativo isso é importante que vocês saibam também foi significativo só porque esse grupo ganhou mais esse grupo teve um aumento maior comparado a esse grupo eu gosto de chamar isso aí de cabo de guerra da estatística se vocês não brincaram de cabo de guerra eu brinquei de cabo de guerra na minha infância se você nunca viu um cabo de guerra ou não sabe o que é bota lá no youtube você vai assistir um videozinho lá o que é cabo de guerra cabo de guerra basicamente é aquela brincadeira que se tem duas equipes tem dois grupos que ficam disputando a força para um lado e para o outro tem um ponto central e nós temos um grupo puxando para um lado e um grupo puxando para o outro para disputar essa força olha só aqui total total é aquele grupo que fez um exercício por músculo por dia e esse grupo foi aquele que condensou um músculo por sessão o split então esse grupo aqui vai puxar a corda para o lado dele no cabo de guerra e esse grupo aqui vai puxar a corda para o lado dele ou seja aqui vai puxar para o lado esquerdo da tela e aqui vai puxar para o lado direito da tela aqui eu tenho um ponto central que como se fosse aquela parte que fica no meio do cabo de guerra esses círculos que vocês estão vendo na cor preta significa a média dos participantes e você pode observar que tem uma linha horizontal e tem uma pequena linha vertical uma barrinha fechada aqui para terminar essa linha então quanto maior for a linha na horizontal significa que mais distinto foram os dados mais heterogêneo foi o grupo naquele dado mais diferença teve no próprio grupo e quanto mais fechado mais próximo esse ponto central é o que divide o fato de ter diferença ou não entre os grupos se o círculo e a linha estiver para um lado todo significa que aquele grupo ganhou o cabo de guerra se for para o outro lado aquele outro grupo ganhou você já pode reparar que o total ganhou aqui três vezes está vendo que ele conseguiu puxar o cabo de guerra para a sua esquerda o grupo split não ganhou nenhuma pode ver até porque os círculos estão todos do lado do total e aqui eu tenho as variáveis essas variáveis aqui foram as que o artigo analisou e esses dois aqui galerinha que a gente não falou ainda mas eu já vou mostrar uma imagem para vocês é a carga de treino a carga externa e a carga interna então esse cabo de guerra fica aí puxando para lá e para cá agora vem a sacada teste de um RM no supino como é que está o cabo de guerra aqui está puxando mais para o lado esquerdo está puxando mais para o lado total só que está perto do ponto central então não tem diferença nós fazemos uma classificação sobre o tamanho do efeito quando eu comparo o teste de um RM com os grupos eu faço essa comparação entre grupos nas telas anteriores a comparação era intra-grupo ou seja dentro do próprio grupo antes e depois da intervenção aqui é uma comparação inter-grupos é uma comparação entre os grupos cabo de guerra então agora estou disputando força com outro grupo quando nós fazemos esse tipo de análise nós damos uma classificação quando comparado o teste de um RM inter-grupos total e split trivial a classificação ou seja significa dizer que não teve diferença teste de um RM no supino apesar dos dois grupos terem ganho só porque quando eu comparo um com o outro o cabo de guerra fica no meio então tudo certo agora o agachamento repara o seguinte o agachamento eu falei para vocês ali que o grupo que fez o total teve um aumento lá de duas vezes mais mais do que duas vezes na verdade quando comparado com o grupo split na média isso entre os grupos só porque tem um detalhe muito importante o desvio padrão o que é o desvio padrão o desvio padrão é a individualidade biológica lembra que eu falei para você que essa linha aqui horizontal significa que eu tenho pessoas que terem grandes ganhos e pessoas que terem pequenos ganhos essa linha que inclusive é a maior do gráfico mostra que apesar do grupo split ter tido na média um aumento percentual de 8,8 na média mas teve homens nesse grupo que teve aumentos bem importantes teve ganhos elevadíssimos e o contrário aconteceu também apesar da média no grupo que fez um exercício por grupamento muscular ter sido lá em torno de 18% mas teve elementos nesse grupo que ganhou muito pouco então o que acontece aumentou o cabo de guerra e aumentando o cabo de guerra fica na incerteza precisa-se de mais dados eu vou dar uma ajuda aqui para vocês então quem é que lembra quantos participantes tinha? 18 mas por que eu perguntei isso para você povo? porque esse incerto uma das justificativas de não se ter certeza é porque o tamanho da amostra é pequeno se a amostra fosse maior talvez seria uma possibilidade de ter certeza se a amostra fosse mais do que 18 homens por exemplo talvez tivesse a possibilidade de se ter certeza realmente o agachamento foi diferente do grupo total para o grupo split então está aí uma informação importante que a gente precisa analisar com calma beleza? agora a remada esquece eu nem vou passar muito por ela porque a remada baixa muito trivial não é nem trivial é muito trivial para quem não sabe o que é trivial trivial é indiferente tanto faz e aqui foi muito trivial pode reparar o círculo está próximo aqui do centro do cabo de guerra a barrinha é pequenininha então não teve diferença agora olha no flexor de cotovelo o bíceps braquial aí sim muito provável que esse grupo aqui teve ganhos bem maiores do que comparado ao grupo split aí sim o tamanho do efeito mostra que além dos resultados intragrupos quando comparado pré e pós também tem diferenças entre os grupos o grupo aqui total também puxou o tríceps braquial para o seu lado mas como a barra passa o centro significa que esse grupo não perdeu a guerra esse grupo não perdeu a guerra porque tem coisa para o seu lado então da mesma forma do agachamento no teste de URM não posso ter certeza preciso de mais dados ou talvez uma outra metodologia de análise da hipertrofia ou talvez mais tempo no programa de treinamento ou mais elementos na amostra mais participantes então está vendo todas as variáveis podem interferir nos resultados do estudo por isso o tamanho do efeito ajuda a gente a entender isso no vasto lateral quem ganhou a guerra quem ganhou a guerra foi o grupo total só porque pelo ponto central que é o círculo aqui na cor preta se eu comparar aqui com o bíceps você pode reparar que está mais próximo do centro apesar de ele ter ganho a guerra então quanto mais longe do centro mais provável é como aqui está mais perto do centro ele é provável ao invés de muito provável só que provável também é muito bom o vasto lateral provavelmente teve diferenças significativas quando comparado o grupo que fez um exercício por grupo muscular com o grupo que fez um músculo por sessão agora aqui também nas cargas olha que interessante o grupo que fez um exercício por músculo por sessão teve aí provavelmente um maior acúmulo de carga de treino e eu já vou te explicar o pulo do gato porque que isso aconteceu segundo os autores é claro com a carga interna isso não aconteceu ou seja apesar do grupo que fez um exercício por músculo por dia ter feito os exercícios com mais intensidade isso não gerou uma percepção aumentada isso é bom por que que isso é bom significa que esse aumento de trabalho ele foi um aumento adequado porque a percepção subjetiva de esforço foi igual entre os grupos por isso que tem que avaliar por isso que tem que controlar a carga de treinamento agora vamos lá essa figura ela é muito interessante para a gente discutir com o a a a Tchau, tchau.